Olha isso mano, 10 minutos no ranking, nada de ranking, fala tempo estimado, 8 minutos, 8 minutos, mano, olha isso, 10 minutos no ranking não achou partida, tá foda em mano Que isso mano, como que pode? Mano, arruma isso por favor, nossa Vocês estão vendo né, 10 minutos e nada de partida, eu nem falo nada, esquece, eu não vou gravar 10 minutos também, não sou burro, mas estão vendo aí, tá bom